Muito boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público aqui presente, especial secretários municipais, Edson Ruiz, Júnior Vendemiate, guarda municipal, imprensa, membros do conselho tutelar, a todos, muito boa noite. Senhor presidente, ouvi atentamente aqui a fala a respeito das mortes ocasionadas pelo nosso trânsito, que está entre os mais violentos do mundo, falando em termos de Brasil. O trânsito no Brasil mata mais do que inúmeras doenças graves que nós temos. É um assunto realmente muito preocupante. Então, é claro que são necessárias a criação de leis, de leis rígidas em relação ao desrespeito das regras e das leis de trânsito, mas é importante que se tenha também, desde o berço, desde a mais teno infância, uma educação adequada em relação ao respeito às normas e leis de trânsito. E, aproveitando, inclusive, a presença aqui do secretário, gostaria de sugerir que adotássemos em Vinhedo, que fosse feita uma campanha coordenada, planejada, para que os motoristas respeitassem, sobretudo, as faixas de trânsito, como existe, por exemplo, na cidade de Brasília, onde, de fato, as pessoas chegam para atravessar e os motoristas param. Pelo menos nesse aspecto, Brasília é um exemplo, já que em todos os demais, não. Mas a gente sabe que isso seria importante. Não adianta apenas, nós sabemos que o motorista deve parar e deve respeitar, mas, antes de chegar e já começar a autuar, a multar, ter uma campanha de conscientização, ter uma fase inicial, onde sejam notificados aqueles que desrespeitam, ou sejam motoristas, como pedestres também, que atravessam as ruas fora de local adequado, que é na faixa de pedestres. Enfim, além de outras ações ligadas à educação do trânsito, eu acho que isso é fundamental. Tem que usar a caneta e a lei quando necessário, mas, antes, eu acho que é fundamental um trabalho forte e contínuo de educação no trânsito. Quero fazer um cumprimento especial aos membros do Conselho Tutelar, em nome do Jonas. É um órgão que eu tenho grande admiração e respeito pelo trabalho que executa. Ouvi muito atentamente aqui as informações passadas. E eu acho que é fundamental que todos, que toda a sociedade esteja envolvida na proteção das nossas crianças, dos nossos jovens, acho que todos reconhecem isso, sabem disso, mas, sobretudo, quando a gente é pai, a gente passa a sentir isso ainda de uma forma mais forte. Quando a gente vê uma criança ou sabe de um caso, a indignação, a revolta, e acho que, após a indignação e a revolta, a gente tem que passar para as ações que são feitas pelo Conselho e que eu acho fundamental que tenha todo o apoio do poder público em todas as esferas, porque é inconcebível, é inadmissível esse tipo de violência covarde que, infelizmente, existe. E a gente não pode fechar os olhos, não pode ignorar, por mais dura e doída que seja, é uma realidade que tem que se encarar e tomar todas as providências para se combater. Sr. Presidente, eu estive, esta semana, também apresentando um projeto de lei que entrou em tramitação no dia de hoje, que cria o programa e o selo Empresa Amiga de Vinhedo. Nós temos na nossa cidade já algumas leis que tratam de um assunto semelhante. Eu tenho uma lei, inclusive, da minha autoria, de quando fui vereador anteriormente, que criou a possibilidade de empresas patrocinarem placas de sinalização, sinalização turística, urbanística na cidade. Infelizmente, é uma lei, como inúmeras outras da cidade, que nunca foi utilizada. E eu creio que, sobretudo num momento como esse, de crise, de dificuldades, de escassez de recursos, poderia ser utilizada para a gente melhorar a sinalização turística e viária do nosso município. Existe a lei também de autoria do vereador Rubens Nunes e da vereadora Ana, de adoção dos pontos de ônibus, muito positivas, que já está aí gerando resultado. Existe uma outra lei, não me recordo o autor, para adoção de praças e jardins também. E essa lei procura tratar essa questão, a empresa amiga de Vinhedo, de uma forma ampla, para poder abranger todos os demais próprios públicos municipais, que não têm uma lei específica, para que as empresas possam ajudar, patrocinar uma reforma, uma pintura, eventualmente mesmo uma construção, e possam depois colocar lá a sua placa da sua empresa, com a sua marca, e que possam ter direito de receber e utilizar também o selo de empresa amiga, para que coloquem nos seus impressos, nas suas fachadas da empresa, enfim, que utilize, tenham o direito de utilizar o selo empresa amiga de Vinhedo, sempre às suas expensas, às suas custas. Vai colocar a placa? Por conta da empresa. Hoje a gente tem algumas situações específicas, a própria Secretaria de Esporte, que, aliás, o secretário atual tem utilizado muito bem este recurso, de buscar empresas, sejam grandes ou pequenas, para ajudar em pequenas reformas, em pinturas. Mas nós, em situações como o caso do portal, por exemplo, que a gente sabe que está precisando muito de uma pintura, o pórtico de entrada do parque municipal, que também está bem feio. No caso específico do pórtico, eu até já consegui, junto a comerciantes locais, uma parceria para poder viabilizar as tintas, para que a secretaria possa executar a pintura, já que esse ano a gente acabou, como não teve a festa da uva, não foi realizada também a pintura. Não houve a festa da uva, infelizmente, no meu ponto de vista. Espero que no ano que vem seja realizada e realmente de acordo com esse novo modelo que tem que ser falado. Mas, de qualquer forma, teremos várias outras festas e eventos sendo realizados no parque municipal e aquele pórtico está muito feio. Então, isso a gente já, conversando com empresários, com comerciantes, amigos, a gente já conseguiu viabilizar. Empresários de Vinhedo. Empresários de Vinhedo. Não são de São Paulo, não. Não são do Brás. São empresários aqui de Vinhedo. Que estão ajudando. E, no caso do portal, também estamos conversando, em conversações com algumas empresas, para conseguir a viabilização. Já solicitei ao secretário Balu que faça um levantamento de qual a necessidade, a quantidade de tinta necessária. Estamos em conversações também com empresas, aqui para viabilizar também a pintura. Porque eu entendo, vereadora Ana, que, dentre as funções do vereador, está de fiscalizar e, eventualmente, até de apontar falhas, erros, fazer críticas. Agora, isso é muito pouco. Isso, aliás, é muito fácil. Apontar o dedo, fazer críticas, é muito fácil. Qualquer um faz, qualquer um vê. Ok, não tem problema, que se fiscalize, faz parte das funções. Mas não vamos ficar só nisso. Isso é muito pouco. Vamos, claro, que dentro das possibilidades de cada um, é ajudar a solucionar os problemas, ajudar a buscar soluções. E eu digo, em especial, no momento que a gente está vivendo, que é muito diferente do momento financeiro do país e de Vinhedo, de três, quatro anos atrás. A gente sabe que, naquele período, onde a arrecadação do município praticamente dobrou, em alguns anos, a gente teve ali uma fase dourada, onde se tinha recursos para se fazer muito mais. Hoje não é realidade, não só de Vinhedo, não é realidade do país e da grande maioria dos municípios. Então, por que não a gente ir atrás, buscar parcerias, buscar alternativas? Vamos apontar as falhas, os erros, claro, mas vamos ajudar também na busca de soluções. Isso que estamos tentando fazer, em alguns casos, estamos conseguindo. E eu acho que, assim como outros vereadores também, aqui têm conseguido parcerias importantes para o município. E, por último, gostaria de abordar aqui um assunto que falei na semana passada. Gostaria de não precisar estar novamente falando, mas, enfim. Nós falamos aqui sobre uma matéria do jornal que dizia que os organizadores da tal Feira da Madrugada, Feira do Brás, Feira da Muamba, sei lá mais qual termo querem usar para isso, uma vez que a gente não sabe a origem específica do que ali está, a gente não tem como ter certeza do que tem. A gente não pode afirmar que tudo que está lá é de origem lícida e legal, nem que é, nem que não é. Porque, para saber se é ou não é, essas empresas que estão realizando esse evento teriam que dar entrada, dar um pedido, cumprir a legislação municipal, que foi elaborada por vereador dessa casa, aprovada por unanimidade dos vereadores, com parecer jurídico da assessoria jurídica de legalidade, foi sancionada a prefeitura, após análise também do jurídico da prefeitura municipal, sancionada, é lei. E, mas, assim, surpreendentemente, ou talvez não surpreendentemente, porque uma vez que o próprio jornal tinha dito que os organizadores já haviam afirmado que iriam realizar de qualquer jeito, se fosse preciso, com o liminar, mesmo antes da tal liminar ser concedida. Talvez tenha uma bola de cristal, ou talvez tenha uma convicção daquilo que estavam fazendo. Prefiro não adentrar muito nessa questão para acabar não falando aquilo que eu realmente penso, e, assim, evitar maiores problemas. Mas, de qualquer forma, em relação à decisão judicial, temos que respeitar, temos que cumprir, gostando ou não, concordando ou não, tem que ser cumprido. Agora, é claro que pode ser recorrido. E, pelo que sei, tanto a prefeitura quanto a Associação Comercial de Vinhedo estão tomando as providências judiciais cabíveis nesse caso. Eu, pessoalmente, tenho convicção na legalidade e na constitucionalidade dessa lei, mas, enfim, caberá isso ao judiciário julgar e decidir. Pelo que acompanhamos, houve um pedido, um mandato de segurança, com um pedido de eliminar, de forma incidental, para esse caso específico, e é disso que foi concedido e que está sendo recorrido, e vamos ver aí os próximos capítulos. Da minha parte, continuarei, e tenho certeza que, com o apoio de muitos outros vereadores, nessa luta por justiça. O que se quer aqui não é proibir ninguém de trabalhar. A Constituição Federal garante o livre comércio. A gente só quer o quê? Que, assim como os comerciantes locais, para abrir um comércio, para manter o seu comércio aberto, tem que seguir uma legislação, tem que entrar com pedido, tem que ter o seu alvará, vai ser fiscalizado os seus produtos, o seu estabelecimento, as normas, as condições, tudo. E está sujeito a todas as formas de fiscalização, inclusive do PROCON. Eu só gostaria de entender quem, por exemplo, comprar um produto que tiver defeito, ele vai recorrer a quem? Ele vai trocar onde esse produto? Se esse pessoal vem, trabalha ali na época boa, véspera dos dias das mães, faturam, e depois somem. E quem está aqui, paga impostos nessa cidade, gera empregos e muitos nessa cidade, ficam aí perdendo muito das suas vendas, num único momento que conseguiria, eventualmente, respirar um pouco, em especial num momento como esse que a gente está vivendo. Vereador, me concede uma parte? Sim, vereador. Quero cumprimentar pelo empenho, por o senhor ser comerciante, entender de fato o que está acontecendo no nosso município, dizer que eu recebi uma mensagem de uma pessoa da João Corazari, numa loja, e eu vou ler a mensagem, se o senhor me permita. Bom dia, pessoal. Quero me despedir. Estou fechando a loja, e, por enquanto, ficaremos só com vendas online. Recebi essa mensagem de uma pessoa daqui de Vinhedo que está fechando a loja em virtude dessas feiras. Obrigado pela parte. É lamentável, é o que a gente cansa de ver. E, olha, eu digo de quem vive isso no dia a dia, hoje a luta da grande maioria das micro e pequenas empresas, não é diferente das grandes, mas, no caso, são das microempresas, que não tem muito a quem recorrer, não tem um grande caixa para sobreviver por muito tempo. É a realidade que a gente está vendo. Muitos comerciantes colocando, vendendo imóveis, vendendo carros para conseguir manter aberto, e muitos fechando, como um caso que foi citado aqui. Quando se fecha, não é só comerciantes, são os empregados também. Aumenta o desemprego. Então, assim, estou e continuarei sempre defendendo os micro e pequenos empresários, assim como outros vereadores dessa casa têm feito, creio que a grande maioria, o comércio da cidade, porque a gente sabe a dificuldade que é manter um estabelecimento hoje. E, claro, pode dizer, mas tem comerciantes que são acomodados, parados no tempo. É verdade, existem, sim. Não é a maioria. A maioria está aí lutando no dia a dia. Mas existem esses também. Isso a gente reconhece. Agora, isso não justifica. Não justifica algumas besteiras que a gente ouve por aí e que a gente não pode aceitar. E, já que estamos falando desse assunto, nós temos no nosso município uma Secretaria de Indústria, Comércio e Agricultura, que tive, inclusive, a honra de estar à frente durante um breve período. Um período que, embora muito breve, foi o suficiente para elaborar uma nova legislação de incentivos fiscais do município, que até quero estar tratando especificamente. Agora, essa secretaria, que tem lá uma estrutura, o orçamento é o menor do município, é verdade. Mas tem a estrutura, tem secretários, tem diretores, tem gerentes. Eu acho que, em relação ao apoio à pequena empresa, ao comércio, não estou falando do secretário atual, não. Isso vem de muito tempo, historicamente, deixa muito a desejar. Eu gostaria que o senhor prefeito, o senhor secretário, desse uma maior atenção às micro e pequenas empresas e ao comércio da nossa cidade. Por hoje é só. Muito obrigado, muito boa noite.